Estou muito contente do Sérgio e da Escola Profissional da Alter e de Ana Jatuba terem aceito este desafio, porque podemos estar separados por um oceano, mas temos algo que nos une, que é a língua portuguesa, e temos que a celebrar. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Esses mais sozinhos à noite, mais prazer eu encontro lá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que destrute os primores que eu não encontro por cá. Liberdade. Ai que prazer, não cumpriram de feitos. Tenham muito prazer e não prazer. Como é que vocês sentiram estas primores? Eu quero agradecer a todos vocês. Vocês colocaram uma chama ardente agora no nosso coração de querer mais. Os demais vão falar, tá bom? Bate pão pra eles. Desde a língua, mostrar o que somos, o que podemos fazer, é uma forma de nós nos podermos afirmar no mundo e deixar a nossa semente. Este é um dia realmente muito especial para a língua portuguesa, mas seria ainda mais importante se deste encontro virtual nós pudéssemos passar para um intercâmbio real. Digo. 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 Digo.